Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o likezão E compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar esse canal a chegar nos 800 mil inscritos Então compartilha aí, vamos bater logo 800 mil inscritos, tá? E como vocês podem ver aqui, eu estou trazendo um novo jogo dos deuses aqui do Roblox Que tá muito incrível, né? E tá pedindo pra me escolher entre aqui, ó, um dos deuses E os únicos que falta pra escolher é o Ares ou o Zeus Porque os outros deuses que tem já foram escolhidos Então são seis deuses, né? Já escolheram o Hades, escolheram o Poseidon, escolheram a Atena, o Artemis, Artemis, sei lá Só faltou agora Zeus ou Ares Vou escolher Zeus, beleza? E em outro vídeo eu posso estar jogando com outro deus diferente, tá bom? Então vamos lá, e é pro outro lado, ó Tá falando pra mim, pro outro lado, é aqui, ó O meu templo é aqui Você pode ver o templo das outras pessoas, né, ó Tá vendo lá, tem um que já tá com um templo bem maneiro, ó Tá com um templo bem bacana Mas olha só, o meu, meu Deus do céu Nossa, o meu tá rapa O meu tá no comecinho, né, galera? O meu tá bem no comecinho Mas bora lá, sem mais enrolação, vamos começar logo Vocês podem ver que eu já tô com dois mil e quinhentos de dinheiro, galera Porque eu sou premium E quem é jogador premium já começa com dois mil e quinhentos de dinheiro aí Vocês entenderam? Eu não vou construir nada de coluna, não Eu quero construir pra farmar Será que é esse botão aqui? Vamos ver Não, é aqui em cima, ó O dropper, né? Esse jogo, galera, pra quem não sabe, é um Tycoon, tá? Então você vai comprando aqui os droppers, tá vendo, ó Vai comprando aqui os droppers E com esses droppers vocês vão farmando Vocês entenderam? Vai fazendo dinheiro e é isso E aqui vai ficando o dinheiro que a gente vai pegar, ó Trezentos e pouco Eu quero deixar, galera, aqui, ó Meu templo bem top, hein Eu quero deixar meu templo aqui bem gigante Então vamos nessa Deixa eu ver o que eu posso fazer Deixa eu ver o que eu posso tá fazendo aqui, ó Primeiro poder Ah, não vou querer poder agora, não Eu vou focar, galera, só em construção mesmo, ó Aqui, ó Tem esse silver drop, né? Que é doze mil e quinhentos de ouro Ih, rapaz, pelo jeito vai demorar um pouquinho Pra eu conseguir esse dinheiro, hein Deixa eu ver aqui do outro lado Que é isso aqui Ah, no caso, são os itens que são jogados ali Tá vendo, ó Tem um capacete aqui, ó Aí ele vai ser jogado, ó Pelo dropper Olha lá o capacete Aí ele vai chegando aqui E a gente vai farmando É que nem os outros Tycoon, né? Só que esse Tycoon, ele é personalizado É... Como, tipo, Tycoon dos deuses Ih, tá bem mais completo, né, galera? Aqui tem muitos Tycoon aí no Roblox Que são simples Esse aqui tá muito bom Ó, eu já começo com essa espadona aqui, então? Que é isso, rapaz? Ó, galera, já começo com a espadona Já começo com a espadona Olha isso, véi Se eu não me engano, nesse jogo tem como você virar o deus que você escolheu Eu escolhi Zeus Então vai ter como virar Zeus depois Meu Deus do céu Porque Zeus, galera, tipo, é o mais forte deles, né? Então, que que é isso, véi? Quero virar o Zeus Vamos Três mil e pouquinho ali de ouro Ah, preciso bastante de ouro, ó Preciso aqui, ó, doze mil e quinhentos, né? Posso muito bem comprar esse aqui, ó Divine Dropper, né? Pra ganhar mais dinheiro Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos Boost, ó Vamos ver O dobro de ouro por cinco horas Mas é lógico que eu vou comprar Sem Robux? Com sem Robux vai ter o dobro de ouro por cinco horas? Mas é lógico que eu vou fazer isso E aqui, ó Passes, tem o quê? Tem um VIP E tem um 2X Gold, né? Tem um VIP e tem um 2X Gold O que que eu posso fazer? Vai, vou comprar o VIP Ó, vou comprar o 2X Gold O link do jogo, galera, vai tá aí na descrição, tá bom? O link do jogo vai tá aí na descrição Eu esqueci de falar pra vocês, né? Mas o link do jogo tá na descrição Então clica aí e vem jogar Que o jogo tá bom, hein? Eu já comprei, já não comprei? Por que que demora tanto pra aparecer que eu comprei? Ó Tem como pegar aqui também, ó Pra comprar bastante ouro 50 mil de ouro Mas sei lá se eu compro, hein? Deixa eu fechar aqui, ó Porque eu já tô ganhando muito ouro, né, galera? Ó, vocês podem ver Já tô ganhando, tipo, muito dinheiro Talvez nem precise comprar dinheiro Ó, o dropper ali agora tá um pouquinho mais caro Vamos lá É isso, eu vou comprar ele, ó Será que do jeito que eu tô aqui Eu já consigo o máximo? A gameplay do dobro agora Eu acho que tá funcionando, hein? Vamos ver Ó, o VIP já tá funcionando O dobro de gold, cadê? Tá funcionando também Então é isso O boost tá funcionando Beleza Vou comprar esse dropper aqui de Robux também É isso Qual que é o de Robux? Vamos ver o que que vai ser? Já já deve aparecer aí, né? Ah, o de Robux é essa casinha aqui, não é? Socorro Aí, pronto 200 mil de gold Vamos pegar o dinheiro aqui então Ó, 600 mil E vamos tá dando um upgrade aqui então Ó, vai Batei Eita E agora se eu quiser mais farm Tenho que desbloquear a parte de cima, né? Aqui embaixo, ó Já peguei todos os droppers Então vamos nessa Vamos tá pegando aqui, ó Primeiro poder Vamos ver como que é esse poder, galera É de raio É de raio Vai Ó Que raio é esse que parece fogo? Ok Agora sim, ó O raio de Zeus Ó, agora sim Tá aqui o raio de Zeus, ó, galera Ó Agora sim, ó Ó, e os raio vai longe, hein? Nossa, velho Se eu pegar alguma pessoa aqui nesse mapa Eu vou Nossa, vou pra cima, hein? Vou pra cima sem dó Comprar o terceiro poder Já vou comprar Querendo saber Agora é um raio com trovão Ih, ó Cai do céu, ó Uma nuvem É tipo uma nuvem que cai um trovãozão Olha isso Toma isso aqui Ó, vai De novo Ó É um poderzão e tanto, hein, galera Vamos lá então agora Milhões Como assim que eu farmei milhões de money E agora tem como eu construir meu templo? Eu quero deixar esse templo no máximo ainda nesse vídeo Eu tava pensando, galera De separar Separar tipo em dois vídeos, né? Zero nesse jogo Mas pelo jeito que eu tô vendo aqui Eu acho que eu vou conseguir zerar em um vídeo só Graças aos robux que eu gastei, né? Porque Se for pra ir no cru Sem robux, sem nada Eu acho que deve demorar uma eternidade, viu? Vamos lá Cheguei aqui, ó Pô É, mas as coisas tá ficando caras, hein? Tá começando a Tá começando a me assustar aqui, galera Tá ficando muito caras as coisas Não tô gostando disso que eu tô vendo, não, hein? Gorgon invasão Que? Invasão de quê? Cadê os bichos? Tem invasão Acho que ela é no meio, galera, ó Ih, olha lá Tem uns bichos lá Vamos lá enfrentar eles Vai abrir É isso Vou fechar agora Peraí, deixa eu fechar Pra ninguém entrar, né? Nossa, é muito bom Que tem essa segurança aí Que ninguém chega entrando Socorro Tá vindo uns bichos aqui, galera Vem, então Eita, eles são fortes Vai, 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 vai Deixa eu acabar com um deles, pelo menos Nossa, eles são muito fortes Será que eles conseguem entrar aí na minha Na minha base aqui, ó? Ó, tô tentando quebrar a porta Peraí, então, vem Ó, não tô conseguindo acertar eles Agora deu ruim, galera Sabe o que eu preciso? Eu preciso da roupa de Zeus aí, né? Eu acho que pra ter mais defesa Ó, que bom que aqui também tem uma outra porta Porque eu vou precisar Que os bichinhos aí Tá vindo tudo nervoso pra cima de mim Bora lá O que eu quero construir é a parte de cima, galera Então vamos ser rápidos Ó, vamos rápido Vamos rápido Rápido É isso, ó Tá falando pra mim pra algum lugar ali, hein? Só sei que eu não quero enfrentar mais aquelas criaturas, não Criaturas são muito fortes Aqui, ó Pra comprar a parte de cima, galera, ó Tá vendo que são as escadas, ó Que agora eu consigo subir aqui em cima E construir aqui em cima Vamos nessa Que tá construindo os droppers Cadê? Aqui o dropper aqui, ó É isso, ó Drop divino de 200 Robux Vamos comprar, né? Pronto Vamos descer lá embaixo Pegar dinheiro Meu Deus, fiquei preso É aqui, ó Pronto 3 milhões de money Tá bom Dá pra dar alguns upgrades lá em cima É que eu não sei como é que é esse jogo, galera No começo Os upgrades não tá tão difícil, né? Aí, porque eu gastei Robux e tal Só que depois pode ficar bem difícil, né? Tem uma casa ali embaixo Tem ali uma baúla na frente Será que tem algum segredo nesse jogo? Algo, sei lá Diferente aí Pra aí, deu um olé ali, né? Que eu quero construir primeiro os droppers aqui Então eu vou focar só Nos droppers Big dropper aí é 3 milhões de gold, né? 3 milhões Já já vou ter esse dinheiro É só ter paciência Olha lá, já tô com 5 milhões, né? Vou deixar juntar um pouco mais Eu quero ver onde tá os bichos Que estavam aqui na minha porta Eles devem ter caído fora, né? Vamos passear pelo mapa enquanto isso Enquanto eu vou juntando dinheiro ali Deixa eu só fechar a minha porta aí Antes que eu ganhe invada, né? Vou comprar aqui Às vezes esse efeito da frente, né? É isso Belezinha Ó, acho que eu já comprei tudo aqui da frente, né? Bora ver Ó Meu Deus Meu templo tá ficando bonito, hein? Aqui fala um pouco sobre Zeus, né? Que ele é irmão de Poseidon e de Hades, né? Tá vendo? Ele é o rei dos deuses, né? Tipo Tem os deuses e ele é tipo o chefão ali, né? O brabo Nossa, que eu gostei muito disso, galera, ó Que aqui é como se fosse o céu Tá vendo? Aqui é como se fosse o céu, ó E lá embaixo fica as pessoas, tá vendo? A gente vê as pessoas lá embaixo, ó Olha isso, véi Se tivesse como descer lá embaixo, né? Seria top E aí? E aí, meu amiguinho Tudo bem? Vou acabar com ele, hein, galera Nossa, eu ia acabar com ele Ele correu Não Eu tenho que usar um outro poder mais forte Porque esse aí, ele demora um pouquinho Pra derrotar as pessoas Total de ouro ganhos Eu quero entrar nesse top global Vamos ver quem que tá no top 100 Top 100 tem 760 milhões de money Nem muita coisa não, hein? Dá pra ultrapassar isso daí 760 milhões? Vixe, dá pra entrar no top 100, galera Segurar o shift, né? Pra correr mais rápido E é isso Ih, tô no lugar errado Isso que eu percebi, ó Tô no templo de Do Artemis, né? O templo de Zeus Cadê? Eu sou o Zeus Olha lá, onde tá a nuvem lá É ali que é a minha casa, né? O meu lar Então volta, volta, volta Vocês podem explorar o mapa, né, galera? Vê baú aí pelo mapa Várias coisas aí pelo mapa Então não esquece que eu deixei o link do jogo na descrição aí Pra você estar jogando, tá? Porque às vezes as pessoas falam Jeff, deixa o link Mano, tem muita gente que fica pedindo Jeff, deixa o link Deixa o link E quando eu deixo Ninguém quer jogar Pera aí É, aqui por baixo vai ter mais nada, galera Só lá em cima agora, hein? Vai ser só aqui em cima Um atalho Vem, pula aqui, ó Cai aqui já Pega o dinheiro aqui 40 milhões Eu falei pra vocês Que não vai demorar muito pra eu entrar no top 100 não, hein? Pelo jeito vai demorar muito não Porque eu tô brabo, ó Ó Com esses upgrades, então Olha isso Não, desse jeito aí vai ser tranquilo Ó aqui a roupa do Zeus, galera A roupa do Zeus Nossa, virei o Zeus Olha só a minha roupona Pera, deixa eu pegar esse poder aqui, então Vai Toma um furacão aí, ó É, grande furacão Nem deu pra ver? Agora deu, ó São vários furacões Sou poderoso, hein? Sou poderoso Toma em cuidado Que já já eu posso descer lá embaixo Isso aqui é o que? É montaria? Ih, é meu carro Calma aí Calma aí Pera aí Deixa eu botar meu carro ali embaixo, ó Vai aqui, ó Aê Vou entrar agora Aê, pronto Vamos lá Eita Que isso, galera Vamos lá Pota, 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 pota Calma aí Volta E o bichinho é veloz, hein? Eita, o bichinho é veloz Ó Sobe essas escadas agora, meu amiguinho Vamos Sobe, sobe, sobe Sobe não Então, tchau Vou largar você aí, viu? Tchau Vou largar você aí Corre, corre Vamos botar aqui pra base, galera Ó Botar pra base, né? Nem templo mais É base Fechar a porta aí Pra ninguém ficar invadindo minha casa Que eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso Que fica invadindo minha casa 64 milhões de moro, hein? Podre de rico Sou eu, Zeus Podre, podre de rico Cadê? Será que vai ter, tipo O terceiro floor? Eu acho que não, hein? Acho que vai ser o máximo aqui, hein? Se for só dois andares Já era, galera Tô quase completando, então Tô quase zerando Bora ver se eu já zerei Vamos ali Aqui pra frente, ó Que às vezes Balista, defesa Opa, ó Deixa ativo, né? Aí, ó Então, quem quiser chegar perto Aqui da minha casa Pode chegar Pode chegar Calma aí Que eu vou pegar A tua balista ali Será que isso aí É o máximo, galera? Se eu conseguir o máximo Foi muito rápido É, vim pra um lugar Que não dá pra passar, ó Zeus sempre dá um jeito de passar Calma aí Calma aí Opa Pera aí, Zeus Vai pro outro lado, né? Vai ficar se matando Pra passar onde nem tem como Corre, 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 corre Corre O Zeus tá na pressa, hein? O Zeus tá numa pressa Que pelo amor de Deus Só o meu tá no máximo Tipo, full, full mesmo É, só o meu, hein? Só o meu tá totalmente full, galera Olha a menina lá Liberou a roupa já lá A skin, olha lá, ó Pronto Ganhou o prêmio de God of Light Então zerei, galera Zerei aqui como Zeus, né? Como Zeus Eu já zerei Agora eu preciso escolher outros Pra tá zerando com outros, né? A menina lá Ela comprou balista Já, será? Vamos invadir a casa dela Vê se consegue invadir, né? Não, quer ela abrir Eu entro Artemis É menina? Ah, então Eu achei que era só a Athena Que era mulher Mas essa Artemis Parece que é também, né? Sei lá Bora Toque, toque, toque Abra a porta Ó a espada, galera Divina Ela brilha, hein? Ela brilha Deixa eu pegar morraio aqui, vai Morraio super poderoso Ela precisa ver Que eu tô aqui Pra eu poder entrar, galera E agora? Não é só só ir na casa De alguém que nem construiu A porta ainda? Olha lá, ó Vamos invadir ali Que nem construiu a porta Eu acho que é porque Não tem ninguém ali, né? Então vamos ver ali Onde tá construindo, ó Bora, bora, bora Quero fazer a destruição, galera, ó Vou ir com meus furacões E aí, cheguei Cheguei logo invadindo Toma aí, ó Toma um furacão aí Ó, toma aí, ó Um raiozão na cabeça, ó Toma aí, ó Pra ver se fica esperta Acabei com ela, galera É isso, ó Venci Falou Tamo junto Sou Zeus Tem que botar ordem Nisso aqui mesmo, galera Ah Tá brincando comigo, é? Sou Zeus mesmo Tem que botar ordem Acabou e pronto Bora fazer o seguinte, então Vamos lá, então Voltando na minha casa lá E ver quanto eu já fiz de dinheiro Pra entrar no rank Falei que era fácil Mas não é fácil não, hein? Tem que ficar um tempinho aqui Farmando, hein? Esse jogo, galera Já tem um tempinho que foi lançado, né? Tem alguns dias aí Mas eu acabei deixando Pra jogar só agora Olha, ó 100 milhões Eu devo ter conseguido o que? Já aí? Uns 200 milhões? Então vai demorar um pouquinho aí Né? Pra eu conseguir Entrar no rank Olha lá Não compensa comprar ouro Foi o que eu falei pra vocês Desde o começo eu falei já Que não compensava comprar Acha, ó Um milhão de gold aí, ó 2 mil robux E pelo jeito eu acho que não salva, hein, galera? Se eu não me engano Não salva esse Tycoon Se eu começar agora Como um outro deus Eu tenho que começar do zero, né? Se eu não me engano Não fica salvo Mesmo se eu começar com os eus depois Então vai dar um pouquinho De trabalho aí, hein? Mas se eu quiser entrar no top global É só ficar um tempo aqui dentro do jogo, né? Que logo, logo Eu devo conseguir o dinheiro já De ficar no top global Olha o tanto de dinheiro Que eu tô 165 milhões Sendo que eu devo ter gastado aí Eu acho que uns 150 milhões É, então se for ver, galera Já devo ter conseguido uns 300 milhões aí Se eu continuar Daqui a pouco eu já consigo money, né? Para estar entrando No top global E ser o mais forte Um dos mais fortes, né? Então é isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Ó, o link do jogo tá na descrição Clica aí e vem jogar Aí nós fomos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou!